Chegas na manhã desta segunda-feira, aqui no gabinete da prefeitura, o prefeito Arilafim convidou vários líderes de entidades e também secretários, o presidente da Câmara, o presidente das ações comerciais aqui do município de Sorriso, para discutir as medidas sanitárias que são praticadas no comércio de Sorriso. A reunião acabou agora há pouco e entre as decisões tomadas ficou decidido que o NIFE, junto a outros órgãos fiscalizadores, irão até comércios que estão desrespeitando, até aqueles que relaxaram as medidas sanitárias, irão realizar orientações. Não de forma punitiva, mas apenas de forma orientativa para que esses comércios voltem a respeitar as medidas sanitárias publicadas. Na verdade nós estamos reunidos porque nós teremos, sem sombras de dúvida, uma semana festiva, Natal, o ano novo está chegando, apesar de nós já anunciamos o cancelamento do Réveillon por parte da área pública, nós estamos pedindo a conscientização. Juntamente com as autoridades, foi uma reunião bastante importante aqui do nosso comitê, na verdade é a central do Covid, no qual o prefeito, juntamente com o secretário, equipes técnicas, sociedade organizada, buscamos debater o momento. É um momento de alerta, de atenção, vamos conversar novamente, sempre de forma organizada, agradecendo ao comércio, à indústria, a todo o setor que produz, porque o sindicato rural que tem nos ajudado ao longo dos anos e é um setor pelo qual vai continuar nos ajudando muito. E tenho certeza absoluta que a conscientização nesse momento é importantíssima. Está tudo sobre controle, obviamente, as aglomerações elas estão sendo acompanhadas e estamos pedindo o apoio de todos para que nos ajudem. As festas de família precisam ser repensadas, esse é o momento que nós autoridades queremos dizer, que nós estamos fazendo a nossa parte junto com o Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria, e há uma unidade de esforços, porém, ela é uma responsabilidade de cada um que me assiste nesse momento. Então, nós estamos pedindo ajuda da população, se cuidem, usem a máscara, não relaxem, álcool em gel e distanciamento, se possível. E dessa forma, precisamos enfrentar unidos.